Eu sei que Jesus nasceu lá em Belém Eu sei que sobre eu a estrela sutilou Eu sei que som de anjos lá do céu assim bradou Nasceu Jesus Cristo, o grande Salvador Eu sei que sobre as águas do mar ele andou Eu sei que o vento bravo do mar ele acalmou Eu sei que o cego viu e o mocho andou Eu sei que em Naim um jovem ressuscitou Eu sei que tendo sofrido na cruz ele morreu Em século emprestado, três dias ele ficou Eu sei que no caminho de Emmaus apareceu Aleluia, nosso Cristo ressuscitou Eu sei que com palavras seus discípulos consolou Prometendo vir buscar sua igreja ele voltou Na esperança de sua volta gloriosa vamos estar Eu sei que lá no céu vamos morar Eu sei que tendo sofrido na cruz ele morreu Em século emprestado, três dias ele ficou Eu sei que no caminho de Emmaus apareceu Aleluia, nosso Cristo ressuscitou Eu sei que tendo sofrido na cruz ele morreu Eu sei que com palavras seus discípulos consolou Eu sei que com palavras seus discípulos consolou Prometendo vir buscar sua igreja ele voltou Na esperança de sua volta gloriosa vamos estar Eu sei que lá no céu vamos morar 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 Vamos encher nossas vasilhas, para plantar nesta terra, e colher os lucros da vida. Alvejemos nossa farda, esplaudemos nossa bandeira, Ergamos a nossa espada, a luta está preparada. O Senhor, o exército é conosco, e nada temos que temer. Antes que eu leve sua igreja, nosso trabalho queremos ver. Antes que eu leve sua igreja, nosso trabalho queremos ver. Precisa com coragem, homocidade, responder ao nosso Salvador. Esvia aqui, esvia aqui, envia-me Senhor. Alvejemos nossa farda, esplaudemos nossa bandeira, Ergamos alto nossa espada, a luta está preparada. O Senhor, o exército é conosco, e nada temos que temer. Antes que eu leve sua igreja, nosso trabalho queremos ver. Antes que eu leve sua igreja, nosso trabalho queremos ver. Esvia aqui, esvia aqui, envia-me Senhor, Senhor, Senhor. Minha vida era perdida, mas Jesus me levou. Agora tenho vida, pois Jesus me salvou. E lavou-me com o Seu sangue, meus pecados Ele perdoou. Agora tenho vida, e vida com abundância, pois em mim renasceu uma nova esperança. E um dia lá no céu, abraçar o nosso Deus. E sentir bem mais de perto o calor dos braços seus. Agora tenho vida, e vida com abundância. Amém. 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 Não dá alegria ao teu coração Nas visões exóticas que tu vês Só leva você, querido jovem, à perdição Posso ver em teu semblante desfigurado A sombra triste do anoitecer Venha Cristo renovar o seu estado Como a da águia renovarás o teu viver Deixe que venha Cristo seguir Opais sujas, trapos sem fim Teu rosto enrugado pelo pecado Trocarás por um novo sem fim Posso ver em teu semblante desfigurado A sombra triste do anoitecer Venha Cristo renovar o seu estado Como a da águia renovarás o teu viver Como a da águia renovarás o teu viver Como a da águia renovarás o teu viver Orgão do Senhor Que completa mais uma vitória Neste caminho santo Neste caminho santo Que é o louvor Prossegue firme Sem olhar para trás Que no último dia Galardão 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 Ganhará Parabéns 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 pra você A igreja querida Também diz Parabéns, parabéns, e os anjos no céu estão alegres a cantar, porque neste dia tu estás. E parabéns, e os anjos no céu estão alegres a cantar, porque neste dia tu estás. E parabéns. Já cantaste sim, e o inimigo já tem expulsado, com o sangue precioso de Jesus Cristo. E as almas tristes, ouvindo o lindo brado, Jesus já tem aceitado, e estão firmes na rocha angular. Parabéns, parabéns, parabéns pra você. A igreja querida também diz parabéns, e os anjos no céu estão alegres a cantar, Porque neste dia tu estás. E parabéns, e os anjos no céu estão alegres a cantar, porque neste dia tu estás. E parabéns. E parabéns. E parabéns. E parabéns. E parabéns. E parabéns. E parabéns, e os anjos. E parabéns. Às vezes somos injuriados E por sermos cidadãos do céu Assim vestimos destacados E sofrendo por nossa humildade Jesus nos responde fiel Bem-aventurados, humildes Porque deles é o reino do céu Eu tenho paz, graças a Deus Eu tenho paz, graças ao Senhor Vivo alegre com Jesus Sem Ele estou nas trevas, com Ele estou na luz Vivo alegre com Jesus Sem Ele estou nas trevas, com Ele estou na luz Mas sim, quando as dificuldades Nos atingem para nos fazer sofrer Com tristeza sempre observamos Lágrimas nos rostos a descer Medindo a Deus consolação Nos responde ao nosso lado Vem-aventurados que choram Porque serão consolados Eu tenho paz, graças a Deus Eu tenho paz, oh irmãos, paz do Senhor Vivo alegre com Jesus Sem Ele estou nas trevas, com Ele estou na luz Vivo alegre com Jesus Sem Ele estou nas trevas, com Ele estou na luz Eu tenho paz, paz do Senhor Louvai ao Senhor Louvai ao Senhor Louvai ao Senhor Louvai ao Senhor Louvai-o na altura Louvai-o todos os exércitos Louvai o sol e lua Louvai ao Senhor Todas as estrelas do universo Louvai ao montes e orteiro Neves, fogo e saraiva Labores, vento e impertuoso Que executa a sua palavra Louvai o céu dos céus Águas que estão sobre os céus Louvai o nome do Senhor Pois foi ele quem os criou Louvai ao Senhor Louvai ao Senhor Louvai ao Senhor Pois só ele é digno de louvor Pois só ele é digno de louvor Jovens, donzelas, velhos e crianças Louvai ao Senhor Aleluia 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 Uma coroa de espinho Sua cabeça ganhou Nunca nisso vinagre Ele provou Não bebendo Logo expirou Meu amigo Veja como Jesus sofreu Até gotas de sangue Ele verteu E você E você Não reconhece a Cristo Como teu suficiente Salvador Foi as três horas da tarde Que Jesus Que Jesus na cruz Que Jesus na cruz Respirou A terra tremeu O mel rasgou Conheceram o Salvador Mesmo assim Mesmo assim Não conseguiram Não conseguiram Não conseguiram De ter preso O meu Salvador Quando foi Quando foi No terceiro dia Jesus Cristo Ressuscitou Música Música Tchau, tchau. Ó Deus bendito, a minha fé está em Ti, minha confiança é somente em Ti, Senhor, a Tua palavra é quem me faz refletir, Que minha esperança está firmada em Teu amor, eu medito em Teu poder para comigo, Desde quando me deste porto de vida, até hoje que carrego minha cruz, Esperando por Tua vinda, ó meu Jesus. És meu refúgio, meu socorro, meu protetor, E na fraqueza, fortaleza, semiás, Desfruto muito de os favores que muitos são, Indo ou chorando, vou caminhando para a Sião. Eu medito em Teu poder para comigo, Desde quando me deste porto de vida, Até hoje que carrego minha cruz, Esperando por Tua vinda, ó meu Jesus. Com a certeza que um dia gozarei no céu para sempre. Amém. Eu venho. Eu fui. Eu venho. 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 Do mar da minha vida Tem tantas lutas querendo me abalar Mas Jesus Cristo que morreu pra dar-me vida A vida deu-me e eu irei no céu morar Aqui eu choro e tu choras de tristezas A mente ardendo com problemas é o que há Mas lá no céu só há muitas coisas boas Uma coroa lá no céu eu vou ganhar Que teu amigo Jesus te chama Ele morreu numa cruz em teu lugar Para viver um dia livre das chamas Que no último dia irá muito abrazar Aqui eu choro e tu choras de tristezas A mente ardendo com problemas é o que há Mas lá no céu só há muitas coisas boas Uma coroa lá no céu eu vou ganhar Mas lá no céu só há muitas coisas boas Então vai Louvai, ó povos da terra, louvai ao rei dos reis, louvai-o para sempre, só com ele chegaremos a linda greve. Pois foi ele que morreu pra nos salvar, uma cruz entre dois malfeitores, foi Jesus sua obra consumar. Sofrendo grandes dores, com a cruz a caminhar. Em direção ao Calvário, mesmo assim sem reclamar. Você acabou de ouvir aqui no canal Carbono, o LP, Vida Abundante, de Júnior e Arnaldo. Obrigado e Deus os abençoe.